Eu não vou fazer a apresentação de cada um dos palestrantes, porque tem um perfil dos palestrantes dentro de todas as bolsas, e eu queria dar uma explicadinha rápida sobre essas bolsas. Tem um canudo enrolado, que são os cartazes do evento da academia, que vai acontecer no final do ano, Avanços e Perspectivas da Ciência. A gente está mandando dois cartazes para cada um, pedindo a colaboração de todos, para que colem nas suas instituições, tem uma filipetinha mais informativa, e no site da BC vai ter também a informação. Aí, dentro também da pasta azul, tem uma explicação sobre a dinâmica do evento, a parte da tarde, e tem informações importantes do evento de uma maneira geral. Tem também um folhetinho sobre Petrópolis, sobre os pontos culturais, quem trouxe família, pode deixar. Então, vamos começar, que já estamos um pouquinho atrasados. Nossa primeira palestrante é a professora Noêmia Kazui, do IMPA, de Manaus, e ela vai falar sobre macrofungos da Amazônia, bioprospecção e perspectivas. Bom dia a todos. Muito obrigada à academia e à organização pelo convite. É uma honra estar aqui apresentando essa palestra. Bom, agradeço à academia também pelas passagens, e gostaria de começar falando das passagens. Eu ainda gosto de pegar a janelinha, embora chegue nessa idade. Mas por que eu gosto da janelinha? Principalmente quando vem de Manaus. Porque a gente, olhando pela janela, é dois, três minutos só, depois que o avião sai, que a gente enxerga as luzes de Manaus. Depois a gente fica umas duas horas, duas horas e meia, gente, no completo escuro. Parece que a gente está sobrevoando um oceano. Só que não é, a nossa Amazônia. E isso eu curto muito, porque dá uma segurança de que lá ainda é muita floresta. Então, tem esse lado gostoso. Depois a gente chega no centro-oeste e começa a ver algumas luzesinhas. E quando chega no sudeste, muitas luzes. E eu faço uma comparação com os meus alunos em relação a essas luzes. Por quê? O conhecimento da área que eu estou trabalhando, que são os fungos, ele é bem parecido com essas luzes. Então, assim, Manaus é um ponto, assim, uma ilha perdida no meio da Amazônia, com certa informação. E a gente vê um escuro total, depois começa a chegar ao sul do Brasil, e a gente vê coisas mais iluminadas, mais conhecimento sobre os fungos. Então, esse paralelo que a gente faz com o conhecimento dos coguméticos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui para tentar passar um pouco mais do que a gente tem visto lá. A estimativa da diversidade fúngica, ela existe várias, mas a mais aceita ainda é a de 1 milhão e 500 mil espécies. Dessas 1 milhão e 500 mil espécies, a gente só conhece 80 mil a 120 mil espécies. Isso dá de 7% a 8% só da estimativa. E aí, quando os especialistas se reúnem para discutir, tá, e onde será que está o desconhecido? Então, a discussão sempre é, os países com baixo conhecimento da sua biodiversidade, as florestas tropicais e os biomas pouco explorados. Nisso, a nossa Amazônia é ponto certo para o interesse nacional e internacional para aumentar esse conhecimento sobre a diversidade. E aí, a gente olha a Amazônia. Ah, tá bom, né? E agora, né? Onde é que está esse desconhecido? Esses 92, 93% do desconhecido. Será que esses cogumelos estão lá? Será que esses fungos estão lá? Então, a gente fala assim, bom, temos que ir lá procurar, né? E aí, a gente está lá há nove anos procurando. Se pudesse apagar um pouquinho a luz aqui, acho que as fotos ficariam mais em evidência. Será que poderia diminuir a luz? Então, a gente está lá e realmente essa diversidade. Pode ir passando aos poucos. O que a gente trouxe aqui é uma diversidade de cores, formas, cheiros. São coisas assim que, a cada dia, a gente se surpreende quando vai para a mar. A gente vê enormes, né? Dessa forma aqui, é o professor do IFAM. Pode passar. E também pequenininhos como esse. Olha, gente. Não passa de dois milímetros. Essa espécie, a gente só tem seis espécies descritas no mundo. Ela é um basídio líquens. 99,9% dos líquens é uma associação de alga com ascomiceto. E esse é um exemplo de com basídio miceto. É muito pequenininho. A gente pega muito carrapato para coletar esses fungos aqui. Seguinte, por favor. E outras assim, gente. Não parece que a gente está no meio da floresta. Parece que está, talvez, mergulhando. Parece corais. Eu também... Essa espécie, a gente não sabe. A gente suspeita que é um basídio líquen também. A gente está em estudo com eles. Seguinte, por favor. E aí vai, gente. Olha, é uma diversidade enorme. Os especialistas estão certos. Pode passar, por favor. Olha se isso tem cabimento de ser um fungo, gente. Se a gente olhar principalmente esse primeiro aqui, parece que alguém tentou martelar uns preguinhos. Mas são as chilárias, muito bonitas também. Seguinte. Essa espécie, assim, quando eu mostrei para um francês, ele ficou louco. Acha que é uma espécie nova. Mas eu não coletei. Estava muito longe quando eu vi esse fungo. Mas eu estou procurando coletá-lo de novo. E outras assim, que de repente, um coraçãozinho no meio da floresta. Bom, nisso, gente. A nossa equipe hoje trabalha com quatro linhas. A taxonomia, a bioprospecção, a fungicultura e a biologia e fisiologia dos fungos. Hoje a gente vai falar mais, vou falar mais aqui da bioprospecção e da fungicultura. Seguinte, por favor. Falando de taxonomia, eu trouxe, a gente já fez, nesses últimos três anos, mais de mil coletas. Desses, alguns resultados mais relevantes. Essa é uma espécie, a segunda aqui. Isso aqui é da Estação Experimental de Silvicultura do IMPA. O Geassus equinolato. É uma espécie nova, fez um trabalho junto com a equipe do Rio Grande do Norte. Seguinte, por favor. Essa é encontrada num caminhozinho da Reserva Duque. Foi feita em parceria com a Universidade de Totore. Também publicada, deixando como espécie nova, o nome Calocera arbórea. Seguinte, por favor. Essa é a primeira ocorrência da América do Sul. Ele dá dentro do campus do IMPA, gente, entre um prédio e outro, de onde eu trabalho todo dia. A gente começou a observar esses fungos, fomos investigar. Só tem uma ocorrência ainda na Guiana Francesa. Seguinte, por favor. Essa é a segunda ocorrência para o Brasil, também no campus que eu trabalho, e na região norte. Essa foto, gente, a gente tem que acordar três horas e chega lá no campo quatro horas para conseguir pegar essa redezinha aberta. Se alguém já viu uma propaganda que está saindo no Globo Natureza, tem também esse fungo que sai, mas vocês podem ver que a redinha já está murchinha, porque deve ter tirado a foto, a imagem, umas sete da manhã. As primeiras imagens da Globo Natureza são do nosso trabalho também. Mas, se mais cedo, pega melhor. Eu vou falar mais tarde, essa é uma aluna que veio do Peru, já fez o mestrado, doutorado, está no pós-doc, júnior agora com a gente. Ela estudou esse fungo, panos estriguelos, e que a gente tem mais resultados com ele. Seguinte, por favor. Bom, falando de bioprospecção, se todo mundo tem imagem de como que é as luzes vindo para o sul do Brasil. Aí, se a gente pensar das luzes da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, é aquele tapete de luzes. Da mesma forma, quando a gente chega no Japão, você não sabe, você vê muitas, está tudo muito iluminado. Está muito conhecido, tanto a sua biodiversidade, como o potencial de uso dos cogumelos. Mesmo assim, é infinito. Então, eu vou muito para o Japão, sim, para aprender a acender essas luzesinhas e tentar acender lá na Amazônia. Então, eu vou falar um pouquinho, uma introdução e depois um pouquinho do trabalho feito no Japão. Mesmo sendo 7 a 8% dos fungos conhecidos, hoje a gente já tem mais de 8.600 compostos com atividade biotiva. Desses, 30 a 35 compostos com uso prático. Isso dos fungos, tá, gente? E 13 a 15 compostos com uso em terapias humanas. Seguinte, por favor. Bom, daí o velho conhecido, a penicilina do experimento de Alessandro de Flêne, né? É o mais conhecido. Mas tem coisas novas, interessantes, que poucas pessoas estão sabendo, como a ciclosporina. Ele foi coletado do solo da Suíça, num screening muito simples, como a gente faz hoje lá no nosso laboratório. E ele foi redescoberto quando foram feitos os screens para rejeição de transplantes. E hoje, graças à ciclosporina, é que tem todo o avanço e o sucesso dos transplantes de órgãos. Então, uma coisa que foi encontrada de uma forma, ele pode servir para uma outra coisa surpreendente. Seguinte, por favor. E aqui é o que eu tenho feito, né? Assim, é um sonho, né? Com muita modéstia, mas é o que a gente tem avançado. Esses são os resultados do doutorado, que imagino que foi por isso que o doutor Yamane, Tetsu Yamane, me indicou. E aí a gente descobriu esses compostos aqui. O enokipodim A, B, C e D, deste cogumelo bem conhecido no Japão. Seguinte, por favor. Depois disso, vários grupos trabalharam na síntese do enokipodim. O último foi nos Estados Unidos, este ano ainda. E ainda, assim, bom, a gente descobriu no Japão do enokipodim A até o D. Seguinte, por favor. Os chineses descobriram recentemente do enokipodim, depois ficou D, do E, F até o J. Então, hoje são dez enokipodins conhecidos. Seguinte, por favor. E aí eu tento trazer o conhecimento lá do Japão para a Amazônia. E aqui, o trabalho da Rubi é de uma continuidade. A gente também tem visto, conseguido isolar os compostos antimicrobianos. Seguinte, por favor. A gente chegou na hipnofilina, que tem atividade, já é um composto conhecido, não era novo, mas tem relato de atividade antibacteriana, antifúngica e antiprotozoário. Bom, passando agora para a fungicultura. Seguinte, por favor. Aqui no Brasil, a gente encontra, acho que todo mundo tem conhecimento do shiitake, o shimeji, mas são todas espécies exóticas da Europa ou da Ásia. Sendo que, se a gente for andar na Amazônia, a gente encontra os cogumelos comestíveis. Pode passar? A gente já tem identificado cerca de dez espécies comestíveis. Aí, assim, quando eu vou falar com a imprensa, tem muita dificuldade, porque eles falam, você está descobrindo cogumelo comestível? Eu não descubro cogumelo comestível. A gente descobre que na Amazônia tem espécie comestível. Não tem nenhum experimento ainda que prove que uma coisa é comestível por duas vezes, tá, gente? A primeira sempre é. Se sobrevive para comer a segunda, que é o problema, tá? Então, assim, bom, e nisso a gente trabalhando com coisas, uma coisa que eu tenho batido muito é que, se quer produzir cogumelo na Amazônia, a gente tem que olhar a temperatura da Amazônia. E o Melema vem cultivar cogumelo da Amazônia no substrato da Amazônia, no clima da Amazônia. Na hora que a gente quiser produzir cogumelo da Europa na Amazônia, a gente vai estar dando uma ré gigante e não aproveitando a nossa biodiversidade. No que a gente está trabalhando nisso, vem de encontro, recentemente, vários chefes, né? Primeiro foi o Felipe, do restaurante Banzeiro, que se interessou. Aí ele contou para o Alex Atala, do restaurante Dom de São Paulo. Aí eles foram com todo mundo lá e tem nos ajudado a outra ponta da cadeia, que é de divulgar. Então, hoje eu tenho certeza, segurança maior, digamos, de que produzindo esses restaurantes vão absorver os nossos produtos. Seguinte, por favor. E aqui são, olha, essa é favola dos brasilienses, já é consumida pelos índios Yanomamis. E aqui um prato feito pelo Felipe. Seguinte, por favor. Essa é a lentínula rafânica, pleurotos, tá? Pleurotos é o hiratake, que vocês vão encontrar aqui também. Com pratos muito simpáticos. Seguinte, por favor. Aqui as auriculares, com muito potencial também. Esse prato, especialmente, eu gostei muito. Seguinte, por favor. E aqui a lentínula rafânica. A gente está trabalhando principalmente com essa espécie, porque ela é uma parente, do mesmo gênero do shiitake. Então, a gente quer usar as técnicas de cultivo do shiitake para a lentínula rafânica. Seguinte, por favor. Aí, com esses pratos do Felipe também. Seguinte, por favor. Bom, gente, né? Acho que o meu tempo acabou. Aí, voltando para aquela primeira, a resposta, onde estão os fungos desconhecidos? Sim, estão na Amazônia. É fácil achar? É fácil achar. O problema é estar lá para achar, né? E saber que ele é novo, saber que ele é legal, né? E se tem um milhão e quatrocentos mil desconhecidos. Cada cogumelo produz centenas de compostos químicos. Imagina, né? Então, o potencial e a perspectiva que a gente tem de coisas novas por lá. Seguinte, por favor. Bom, aqui é um agradecimento a todas. São os meus órgãos financiadores e a academia especial. Obrigada. Bem, dado o adiantado da hora, eu sugiro que a gente faça a série de palestras. E quem quiser anotar perguntas e fazer comentários, a gente pode deixar para o fim. O que vocês concordam? Tudo bem? Então, tá bom. Então, agora, a gente vai ouvir o professor Antônio Lúcio Teixeira, da UFMG, que vai falar sobre o sistema imune como mediador da interação mente-corpo. Tá bom. Bom dia. Também gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma grande honra e satisfação estar aqui falando para vocês. Um pouco sobre o nosso trabalho nos últimos seis, oito anos na universidade, no qual nós tentamos entender um pouquinho como que o sistema imune vai além daquela função tradicionalmente associada a ele, que é a função de defesa. O objetivo nosso aqui será discutir algumas evidências, tanto clínicas como experimentais, que o sistema imune vai além da defesa do organismo, participando junto com o sistema nervoso, para garantir a homeostase ou o equilíbrio do nosso organismo. Como um breve roteiro da minha apresentação, eu vou discutir propriamente as evidências e, a partir do meu viés, o viés patológico, tentar exemplificar isso como imunologia de transtornos mentais, focando os transtornos do humor e a imunologia de uma doença degenerativa, que é a doença de Alzheimer. Classicamente, eu acredito que todos estão acostumados com essa definição, entendimento do sistema imune, que seria um sistema relacionado à defesa do organismo. No entanto, essa definição tem alguns problemas, tanto problemas conceituais relacionados à teleologia implícita, essa definição, mas essa definição clássica, então, de defesa contra alguma coisa, no caso, contra micro-organismos, não consegue dar conta de alguns dados recentes que vêm sendo relatados na literatura. Um deles, com o qual nós vimos trabalhando, é o fato de que, à medida que eu envelheço, eu inflamo mais. No processo de envelhecimento, não há necessariamente maior suscetibilidade ou mudanças no padrão de infecção. Por que que nosso sistema imune passaria a atuar de maneira diferente? Ou seja, para dar conta desse fenômeno e outros, por exemplo, que na obesidade ou no diabetes, há também uma maior relação com o aumento da inflamação e consequente desregulação de como o sistema imune atua normalmente, há necessidade de mudar essa definição, entendimento do sistema imune. Uma definição mais contemporânea, então, seria que o sistema imune é um sistema fisiológico complexo, determinado pela interação entre células e moléculas, ao contrário de outros sistemas biológicos, ele não está localizado e sim distribuído difusamente pelo corpo. Nesse sentido, o sistema imune tem uma similaridade com o sistema nervoso, são os únicos dois sistemas que estão no nosso organismo todo e eles estariam envolvidos com o homeostase do organismo. Quais seriam as evidências, então, de que esse sistema imune, ele vai além dessa concepção clássica de um sistema de defesa e que ele participa ativamente da modulação da atividade do sistema nervoso central. Existem várias maneiras de abordar esse problema e eu vou focar em três maneiras. Uma que é intuitiva, acho que cada um de vocês vão se identificar em maior ou menor medida com isso, que é o sickness behavior, algumas evidências de modelos experimentais e algumas evidências da prática clínica por depressão induzida por uso clínico ou terapêutico de moléculas do sistema imune. O que é o sickness behavior? Basta vocês lembrar como que vocês saíram de último episódio gripal. O episódio gripal, ele simula para alguns autores um pequeno episódio depressivo, ou seja, nós mudamos de uma maneira variável o nosso padrão comportamental à medida em que o nosso padrão de sono se modifica, o nosso padrão alimentar, a nossa capacidade de concentração e outras habilidades cognitivas também se modificam e nós podemos até comentar algumas mudanças de humor, uma certa irritabilidade. Isso não pode ser explicado apenas pelo fato de que eu estou, como sendo uma reação psicológica a uma irritação na garganta ou pela presença de secreções no nariz. Isso não seria suficiente para explicar essas mudanças. Olhando em mamíferos, esse tipo de comportamento, ele é descrito. Então, vocês podem notar que são dois camundongos que são colocados num ambiente novo. Quando o camundongo é colocado num ambiente novo, ele tem uma habilidade inata de explorar esse ambiente. Então, esse outro camundongo aqui, que é um camundongo saudável, vocês notem que ele procura explorar o ambiente, enquanto esse ele fica paralisado, entre aspas, catatônico, que é um quadro de um animal que está gravemente inflamado. Ou seja, processos inflamatórios sistêmicos ou dentro do cérebro são capazes de alterar de uma maneira muito significativa o padrão comportamental de mamíferos, incluindo o ser humano. Outras evidências é que, se eu modulo, retiro ou coloco moléculas típicas do sistema imune, eu mudo dramaticamente o padrão de resposta comportamental do meu animal. Então, nessa série de experimentos utilizando animais deficientes para o interferon gama, que é uma molécula imune muito importante, o animal passa a desenvolver um comportamento que se assemelha a comportamento ansioso e depressivo. Então, nós utilizamos uma série de estratégias comportamentais para mostrar que o animal deficiente para essa molécula, ele prefere braços fechados, então não está exposto ao ambiente, e o próximo, quando é colocado em paradigmas que ele tem que lutar contra o ambiente, ele se entrega o que teria uma certa validade fenotípica com o comportamento depressivo. Então, modelar a resposta imune significa, em alguma medida, modelar o nosso comportamento. Isso fica muito evidente, assim, na prática clínica, quando se usa o interferon gama, ou melhor, desculpa, o interferon alfa para o tratamento de hepatite C. Indivíduos que têm que usar o interferon alfa para tratar a hepatite C, hepatite B, cerca de metade desses indivíduos desenvolvem quadros muito graves de depressão. Ou seja, por que isso está acontecendo? Não há uma ideia clara, mas isso é um dado bem estabelecido. Então, até agora, existem evidências, tanto derivadas de modelos animais quanto clínicas, mostrando que há influência de processos imunes, eu mostrei aqui para vocês mais um aspecto patológico do sistema nervoso central, e que, interferindo na atividade do sistema nervoso central, obviamente, isso tem uma expressão fenotípica sobre a forma de alterações comportamentais. Não há dúvida, então, que a fisiologia do sistema imune vai além dessa perspectiva de defesa, de reação contra organismos externos que, porventura, estariam querendo atacar o nosso organismo. Se nós aceitamos isso, o modelo para integrar essas duas perspectivas, ou seja, de que o sistema imune interage com o sistema nervoso no sentido de garantir a homeostase, pode ser representado por esse cartoon. Então, aqui está representado o cérebro. A maneira que isso é vista tradicionalmente seria pelo eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, estímulos daqui, sejam internos ou derivados do ambiente, estimulariam a adrenal a produzir cortisol e outros glicocorticoides que interferem no padrão de atividade das células imunes, aqui representado por um leucócito. Hoje, se reconhece que, além desse eixo clássico, existe um eixo mediado pelo nervo vago, né, ou sistema nervoso parasimpático. Mas o que eu estou destacando aqui seria essa via contrária, ou seja, de que modo que o sistema imune é capaz de atuar no padrão de atividade do sistema nervoso central. Isso pode ser dado, por exemplo, pela liberação desses mediadores, né, da interação célula-célula, que é capaz de atuar aqui no sistema nervoso, interferir no padrão de atividade de determinados circuitos cerebrais e, consequentemente, da mudança da expressão do comportamento. A partir disso, né, nós começamos a investigar o que que estava acontecendo em alguns transtornos mentais clássicos, reconhecendo que a fisiopatologia desses transtornos é bastante complexa. Nenhum modelo consegue dar conta de explicar a gênese desses transtornos, né, nem modelos puramente ambientais, nem modelos genéticos. E o fato é, é que nos últimos 10 anos, o independente dos grupos vem confirmando que transtornos mentais graves estão associados a mudanças muito significativas do padrão de interação de sistemas entre células imunes, geralmente numa tendência de aumentar a resposta inflamatória. Então, esse aqui é um trabalho justamente refletindo isso, né, em que pacientes com transtorno bipolar, que é a antiga psicose maníaco-depressiva, quadros caracterizados pela oscilação do humor entre depressão e mania, eles têm aumento muito significativo, né, dessas moléculas, que neste caso é interessante porque elas estão relacionadas, são moléculas secretadas principalmente pelo tecido de poso, mas que tem uma ação de modulação no sistema imune. E qual que seria o significado, né, desse perfil inflamatório no transtorno bipolar e outros transtornos mentais? Não se tem uma clareza de se há um significado, eu repetindo aí esse, o problema da teleologia, mas a perspectiva de eles serem mediadores de um certo equilíbrio, eles poderiam estar refletindo mudanças plásticas no cérebro decorrente de um processo inerente à psicose maníaco-depressiva ou transtorno bipolar e o que é muito interessante é que esses pacientes têm uma expectativa de vida diminuída, não só pela ocorrência de suicídio e envolvimento de causas externas, mas o interessante é que esses indivíduos têm um aumento muito significativo da comorbidade com doenças clínicas graves, né, como diabetes, obesidade, entre outras. Parece então que esses mediadores inflamatórios poderiam estar contribuindo para impactar negativamente na expectativa de vida desses indivíduos na medida em que eles gerariam uma sobrecarga aos sistemas fisiológicos. Para ilustrar isso, né, nós comparamos o comportamento dessas moléculas inflamatórias em indivíduos controles e sepse, lembrando que sepse é uma condição inflamatória extremamente grave com um índice de letalidade da ordem de 30%, e notem que os indivíduos com transtorno de humor, né, transtorno bipolar, têm um comportamento de moléculas inflamatórias, vamos dizer, há meio caminho entre, vamos chamar uma normalidade, e pacientes cépticos, né, mostrando então que essas moléculas inflamatórias, elas podem sim estar contribuindo para desgaste do sistema fisiológico que acompanham essas doenças psiquiátricas, né. A questão que hoje vem nos ocupando principalmente é o que está determinando essas alterações imunes nesses transtornos mentais, especificamente no transtorno bipolar. Existem várias perspectivas de entendimento, uma perspectiva mais clássica que se eu estarei com o meu eixo HPA, né, o eixo hipotálamo hipófise adrenal deprimido, e isso permitiria um aumento da atividade de células imunes, mas existem outras perspectivas. O próximo. Então, recentemente nós demonstramos que uma população de células imunes nesses indivíduos está diminuída, que são as células T-regulatórias, e as células T-reg, elas estão classicamente associadas com o papel para conter processos autoimunes, então, se essas células estão diminuídas, isso permite o aumento de autoimunidade, e o interessante é que estudos clínicos epidemiológicos mostraram que pacientes bipolares, eles têm maior incidência de doenças autoimunes no sentido lado, o próximo, e como eu chamo a atenção aqui, aqui é a resposta do cortisol ao longo do dia em indivíduos controle, vocês notem que ela tem uma certa modulação ao longo do dia, em pacientes bipolares ela é uma curva achatada, ou seja, ele não modula ao longo do dia, o que não é uma resposta fisiológica esperada. Então, isso poderia, em parte, explicar essa desregulação da atividade imune. Mas, qual é o significado de estar investigando isso nesses quadros psiquiátricos graves? O tratamento, eu imagino que todos vocês sabem disso, ele é sempre muito limitado do ponto de vista de uma abordagem psico-farmacológica clássica, e nesse sentido, vários grupos, entre eles, o nosso, têm tentado utilizar estratégias anti-inflamatórias ou imune-baseadas para tentar melhorar o acompanhamento clínico desses indivíduos. Então, esse aqui é um trabalho já publicado, tem poucos trabalhos nessa área já consolidados, de um grupo com o que nós colaboramos, que utilizamos um anti-inflamatório disponível comercialmente, que é o Celecoxib, em pacientes bipolares, em episódios depressivos graves, mas, embora a longo prazo, né, eu estou dizendo aqui, longo prazo aqui, são oito semanas, não tenha ocorrido diferença da adição do Celecoxib ao esquema tradicional, o dado mais interessante é que ele acelerou a taxa de resposta. Então, a resposta foi mais rápida, que do ponto de vista clínico e humano, isso tem um significado. Então, ele está acelerando a melhora clínica. Falando rapidamente, né, eu disse no início que se eu envelheço, eu fico mais inflamado. Se eu envelheço com doença, eu fico ainda mais inflamado. Então, é isso que eu tento mostrar aqui, né, que os pacientes com doença de Alzheimer e comprometimento cognitivo, que seria uma forma, vamos chamar assim, de pré-Alzheimer, tem maior desregulação dos processos imunes que os indivíduos controles. E o interessante é que, mesmo esse indivíduo que está no pré-Alzheimer, existe uma polêmica se eu posso chamar de pré-Alzheimer ou não, mas aqueles indivíduos que têm essa forma de pré-Alzheimer, que é o déficit cognitivo leve, antes de transformar em Alzheimer, eu consigo, de certo modo, predizer ou dar uma probabilidade de transformação se ele tem o aumento das moléculas inflamatórias. E, de fato, se eu olho o Alzheimer do ponto de vista neurobiológico, embora não se considere classicamente que ele é uma doença inflamatória, porque ele não é, ele depende da produção e depósito de moléculas de proteínas no tecido nervoso, uma vez que há deposição dessas moléculas, há claramente uma resposta imune ou inflamatória. E, de fato, se eu exponho leucócitos de seres humanos ao beta-amiloide, que é a molécula principal depositada no cérebro desses pacientes, essa é uma molécula altamente imunogênica, altamente capaz de estimular a resposta imune. E há várias evidências do envolvimento de processos inflamatórios na doença de Alzheimer, um deles que é muito interessante é que indivíduos que usam cronicamente anti-inflamatórios, por exemplo, para artrite reumatóide ou outras doenças inflamatórias, estão protegidas parcialmente para a doença, para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, esse é um dado muito interessante, que vem estimulando o uso de estratégias imunes, imagino que você já ouviu falar das vacinações contra Alzheimer, no sentido de minimizar a doença, tanto a ocorrência quanto a gravidade da doença. Então, como conclusão final, há inequívocas alterações imunes ou inflamatórias no transtorno de humor, embora o real significado delas seja incerto. Nas doenças degenerativas, tomando doença de Alzheimer como exemplo, parece que a desregulação imune está mais diretamente relacionada com a fisiopatologia da doença. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso grupo, aos colaboradores, e o convite está aqui com vocês. Obrigado. Agradecer aos palestrantes que estão se empenhando para ficar no seu tempo, porque a gente já começou bastante atrasado, mas estamos tentando manter a programação. Agora, a professora Luciana Almeida... A professora Luciana Almeida, da Universidade Federal da Bahia, vai falar sobre fotossíntese artificial, um caminho para a geração de combustíveis sustentáveis. Bom dia a todos. Eu também gostaria de agradecer à Academia Brasileira de Ciências, e agradecer especialmente ao comitê organizador pelo convite. Eu vou falar em linhas gerais o que a gente está desenvolvendo de pesquisa lá no Estúdio de Química da UFBA, e gostaria também de ressaltar que a gente faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia e Ambiente, que é sediado lá na Bahia. Por favor. Bom, como eu vou falar de fotossíntese, e a nossa fotossíntese é artificial, a ideia é fazer o aproveitamento da principal fonte de energia do nosso planeta, que é a energia solar. Bom, a energia solar responde por cerca de 10 a 24 joules de energia incidindo na superfície da Terra, e se a gente for avaliar, a nossa região intertropical é bastante beneficiada por essa energia. Então, a estimativa é que se a gente pegar cerca de 0 ou 1% de toda essa energia e converter essa energia usando células solares, sejam elas fotovoltaicas ou fotossintéticas, a gente atenderia a toda a demanda de energia do planeta, a demanda atual. Então, é uma fonte que deve ser considerada quando se pensa em mudança de matriz energética e o uso sustentável ou produção sustentável de combustíveis. A nossa ideia é fazer o aproveitamento dessa energia solar imitando a fotossíntese. E a gente pretende, e já se faz bastante isso, acumular, armazenar essa energia na forma de substâncias químicas que podem ser usadas como combustível. A exemplo da decomposição da água, a foto decomposição, usando um sistema que, de certa forma, imita a fotossíntese para produzir hidrogênio, que é um combustível bastante atrativo. A reação não prevista pela termodinâmica, a reação não espontânea, mas pode ser induzida usando o sistema que a gente está trabalhando. Então, a ideia não é imitar o maquinário complexo das fotossíntese das plantas. O nosso foco é a reação química. E aí, a gente faz isso de uma certa forma, com uma certa facilidade, só que a gente tira aquela poesia da natureza que a Naêmia mostrou aqui, aquelas fotos belíssimas. Porque a gente substitui as folhas naturais por óxidos metálicos, sulfetos metálicos. Então, a nossa folha não tem, para muitos, não tem muita beleza. Eu acho maravilhosa porque eu trabalho com materiais non-estruturados, então, no final das contas, resulta em imagens belíssimas. Bom, se a gente compara a folha natural com a folha artificial de uma forma bem superficial, bem simples, a gente pode ver um paralelo entre as reações. A gente pega esses dois, o sistema da fotossíntese, o PS1 e o PS2, onde a oxidação da água, a oxigênio, gerando oxigênio, e a fotossíntese faz isso, e a redução do hidrogênio na sua forma de estado de oxidação mais um para zero. E na nossa folha, acho que eu tenho uma, que é o óxido metálico com propriedades semicondutoras, esse material é fotocitado pela luz, a geração dos portadores de cargas, os elétrons que são fotocitados, que a gente chama aqui para a banda de condução do semicondutor, os elétrons são usados para reduzir o hidrogênio da água, a H2, que é o nosso combustível, e a água também sofre oxidação para produzir oxigênio. Então, há uma semelhança, em certos aspectos, com a fotossíntese natural, que é a absorção de luz, separação de carga, e a redução do hidrogênio. Então, o que a gente faz é pegar a molécula de água, quebrar a molécula de água usando uma partícula semicondutora e radiação, a gente trabalha para fazer isso com radiação visível, para melhor aproveitar a radiação solar. A maioria dos trabalhos usa luz ultravioleta, e a gente tenta fotoativar esses materiais usando luz visível por uma razão muito simples, cerca de 43% da radiação solar e composta de radiação visível. Então, o que a gente faz? Usa o princípio da fotossíntese e o princípio de dispositivos fotovoltaicos, e monta o nosso sistema, que é um sistema também denominado de sistema fotocatalítico. Próximo, por favor. Bom, o nosso sistema é ainda mais simples, a gente trabalha com partículas semicondutoras, semicondutoras, a gente trabalha com o pó, essas partículas geralmente são óxidos ou sulfetos metálicos, que devem atender algumas propriedades optoeletrônicas. A gente tenta estreitar esse espaço aqui, que a gente chama de espaço entre as bandas, que é a energia de bandgap, de modo que esse valor seja inferior a 3 eletrovoltos, para que a gente possa usar radiação visível. Então, ao fato desse tal material, incide luz, a separação de carga, e esses portadores de cargas vão conduzir reações de oxidação e reações de redução. A gente não trabalha somente com a geração de hidrogênio, mas também com hidrocarbonetos ou os oxigenados, que têm algum interesse à forma reduzida do carbono, que a gente atua em duas frentes. A intenção é fazer o abatimento do dióxido de carbono, reduzindo o potencial efeito estufa e obtendo substâncias que podem ser usadas como combustíveis. Daí o combustível sustentável é uma vez que a gente vai gerar combustível a partir de água, CO2, energia solar e uma partícula semicondutora para induzir essa reação. A gente também tem feito a reforma fotoinduzida, que o princípio é semelhante, onde a gente suprime uma das reações, por exemplo, da composição da água, a gente não quer a produção de hidrogênio, coloca lá no meio um derivado de biomassa, suprime a reação aqui de formação de radical superóxido, que é um agente oxidante poderoso, e aí a gente gera hidrogênio oxidando a matéria orgânica. A gente tem feito isso usando um glicerol, os trabalhos já estão bem avançados nessa linha, e agora a gente está começando com a vinhaça, que é o subproduto da destilação do fermentado da cana, onde a gente tem cerca de 2% de matéria orgânica solúvel, e essa matéria orgânica solúvel que vai nos ajudar na reação. Aqui são alguns resultados com relação aos trabalhos de uma reforma fotoinduzida usando glicerol, a gente tem conseguido resultados razoáveis, esses resultados já foram otimizados e estão bem melhores do que esse daí, mas o fato é que é possível obter hidrogênio usando matéria-prima altamente sustentável, radiação solar, um derivado de biomassa e água. Bom, as nossas folhas artificiais estão aí, geralmente a gente usa óxido, são óxidos de sulfetos metálicos com estruturas cristalinas e morfologias bastante variáveis, e essa morfologia, tanto a morfologia quanto a estrutura cristalina vão afetar diretamente as propriedades optoeletrônicas do material e, assim, a eficiência na condução da reação. A gente usa sulfetos em estruturas diferentes, niobato, tanto a lado de bismuto também em forma triclínica e ortohômica, faz dopagem para que haja ativação do material com radiação visível, tanto com metais e com ametais. A gente obtém nanopartículas com morfologia muito bem definidas, e todo esse material é usado na fotossíntese artificial, tanto na fotorredução de CO2, quanto na geração de hidrogênio. Próximo. A gente tem tido alguns resultados interessantes, especialmente usando o sulfeto de cadmio, usando e focando, especialmente na luz visível, para melhor aproveitar a radiação solar. A fotossensibilização de óxidos, que não absorvem na faixa do visível, a gente tem feito a dissorção de corantes para que sejam ativados nessa faixa do espectro. Próximo. A reforma fotoinduzida de glicerol também tem dado resultados interessantes. E próximo, por favor. E aqui é um review que a gente publicou, chamando a atenção para o uso inovador de derivagem de biomassa na produção de hidrogênio. No momento, a gente tem investido bastante nesse material. Normalmente, as nossas folhas são compostas por um óxido metálico, e uma parte aderida a esse óxido metálico, tem sempre uma partícula de um metal nobre, para atuar como aprisionador de elétrons e um cocatalizador. E a gente tem substituído por grafeno, para realizar esse papel, que tem se mostrado bastante eficiente e muito mais barato. Próximo, por favor. Bom, as estratégias para reduzir o CO2 de uma forma que a gente possa usar como combustível são semelhantes. Os materiais que a gente tem usado também, e todos esses aqui, têm estrutura de banda adequados para a gente trabalhar. Então, em linhas gerais, o que a gente tem feito é isso. A gente está caminhando para melhorar o processo, mas a gente tem muito o que aprender com a natureza. Uma vez que a gente tem feito isso, a gente, não só eu, a ciência tem investido nessa área. Cerca de duas décadas atrás, os primeiros trabalhos foram publicados. Enquanto que a natureza levou bilhões de anos para evoluir e chegar ao ponto de hoje. Então, a gente tem bastante ainda o que aprender, mas a gente acho que está no caminho certo. Aqui é o nosso grupo de pesquisa. A gente tem agregado alguns estudantes ao longo dos últimos anos. Eu lembro que em 2010 eu apresentei uma palestra na reunião Magna, e o nosso grupo se resumia a um aluno de mestrado e três alunos de iniciação científica. Então, isso foi em 2010. Três anos depois, cresceu um bocadinho. E acho que muito em função da... Acho que a ABC tem a sua contribuição. E por isso eu agradeço, agradeço mais uma vez o convite e aos agentes que nos financiam. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Agora a gente vai ouvir o professor Fernando Codá, do Instituto de Matemática Puri Aplicada, do Rio de Janeiro. Vai falar sobre a conjectura de Wilmore, o toro perfeito. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores, dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou matemático, então, para mim, ter a oportunidade de interagir com jovens cientistas de áreas diversas é sensacional. Então, estou muito feliz de estar aqui. Bom, o tema da minha apresentação de hoje é um trabalho, um dos meus mais recentes resultados, é um trabalho em colaboração com o professor André Neves, do Matemático Português do Imperial College. E o trabalho trata da nossa recente solução de uma das conjecturas clássicas da geometria diferencial, chamada conjectura de Wilmore, que havia sido proposta na década de 60. E é uma conjectura clássica, no sentido que é uma conjectura sobre superfícies no espaço tridimensional. Então, não tem nada mais clássico do que isso. Em poucas palavras, a conjectura de Wilmore trata da busca pelo toro perfeito. Toro é, como os matemáticos chamam, a superfície de uma boia. A gente chama de toro. E essa superfície dessa boia pode assumir uma infinidade de formas curvas no espaço tridimensional, e, de alguma forma, você quer encontrar qual é a melhor possível. Isso é um tema recorrente em matemática. Toda vez que um matemático encontra uma classe muito rica de objetos, ele quer, de alguma forma, determinar qual deles é o melhor possível, qual é o mais belo ou o mais elegante, em algum sentido matematicamente interessante. Muito bem. Então, vamos começar aqui a palestra. A gente começa... Eu vou descrever o problema de maneira intuitiva. Então, imagina que você começa com uma superfície abstrata. Abstrata significa que ela ainda não foi colocada no espaço. Então, existem vários tipos possíveis, existe uma lista delas. A mais simples é a esfera, que a gente diz que tem gênero zero. Depois da esfera vem o toro, uma boia, que tem gênero 1. Depois você pode olhar para as superfícies gênero 2, gênero 3 e assim por diante. Então, o gênero é esse invariante que mede o número de buracos que a sua superfície fechada tem. Então, você fixa um desses tipos e aí você faz a seguinte pergunta. Qual é a melhor realização da superfície no espaço euclidiano tridimensional? Então, novamente, essa superfície fixada àquele tipo, ela pode se curvar de uma infinidade de maneiras diferentes. Você quer encontrar qual é a melhor possível. Bom, se o gênero é zero, você está falando de esferas, então todo mundo aqui vai concordar que a mais bela possível é a forma redonda, a mais simétrica, a mais elegante de todas as superfícies com a forma de uma esfera. Mas se você fizer a pergunta de qual é o melhor toro, então isso não é tão claro, você precisa tornar o problema mais preciso. Então, a gente faz isso usando geometria diferencial. Então, vou lembrar aqui rapidamente alguns conceitos. A geometria de uma superfície no espaço, ela é descrita por esses dois números, que são chamados de curvaturas principais, que são obtidos da seguinte maneira. Você considera planos que contêm a direção perpendicular à superfície. Vamos usar o pointer aqui. Cada um desses planos corta a superfície ao longo de uma curva, essa curva tem uma curvatura. Então, quando você roda o plano em torno da direção perpendicular, você vai ver várias curvaturas diferentes. As curvaturas principais são a maior e a menor dentre todas essas curvaturas. E esses números são muito importantes, porque a partir desses números, você consegue definir as noções clássicas de curvatura em geometria diferencial. Por exemplo, você pode tomar a média aritmética, essa é chamada curvatura média. Pode também tomar o produto, que é a curvatura de Gauss. Então, a gente quer encontrar o melhor toro, a ideia é que eu gostaria de associar uma energia a cada superfície no espaço. E, uma vez que a gente tem uma boa energia, você quer encontrar qual é a configuração que tem a menor energia possível. E essa energia vai usar a informação das curvaturas da sua superfície. Então, de alguma forma, você quer calcular a quantidade total de curvatura que a sua superfície tem no espaço. Na linguagem do cálculo, é claro, essa quantidade total é representada por uma integral. Bom, então a energia em questão aqui é chamada a energia de Wilmot, uma superfície, que mede a quantidade total dessa quantidade aqui, que é o quadrado da curvatura média. Então, lembrem que a superfície tem dimensão 2? Então, esse quadrado aqui faz com que essa energia seja invariante por mudanças de escala. Então, não interessa o tamanho da superfície, a gente está interessado só no aspecto geral. Se você faz um zoom, a energia permanece a mesma. De fato, ela é invariante por todas as transformações conformes o espaço, que são aquelas transformações que preservam ângulo, isso era um fato já conhecido nos anos 20. E também aparecem alguns contextos físicos. Ela também é chamada de energia elástica, ou bending energy, em inglês. Por exemplo, ela foi proposta no começo dos anos 1800, pela Sophie Germain e pelo Poisson, para descrever energia de membranas. Então, tem até uma história interessante por trás disso daqui. Na época, a Academia de Ciências de Paris estabeleceu um concurso, o desafio do concurso era derivar uma teoria matemática que explicasse alguns experimentos disponíveis na época com membranas. E, depois de muito trabalho duro, a Sophie Germain foi submeter um trabalho e ganhou o prêmio. E também aparece em Biologia Matemática, no chamado modelo de Helfrich, essa energia é um dos termos que contribuem para a energia de membranas celulares. Ok, nos anos 60, o Wilmo começou a estudar o problema, e ele mostrou, ele conseguiu mostrar que a energia de qualquer superfície no espaço é sempre maior ou igual a 4π, sempre pelo menos 4π. E é 4π, precisamente, quando a superfície é uma esfera redonda. Então, isso é compatível com a ideia de que a melhor, a mais bonita de todas as superfícies, é a esfera redonda. Mas aí você pode fazer a pergunta, e se a superfície for um toro? Agora, essa é a famosa conjectura de Wilmo, que foi proposta em 1965, o que o Wilmo previu na época é que a energia elástica de qualquer toro, no espaço tridimensional, deve ser pelo menos 2π², que é maior do que 4π. Então, essa foi a sua previsão. Como é que ele chegou nesse número? O que ele fez foi o seguinte, ele olhou para uma classe especial de toros, que é obtida da seguinte maneira, você desenha um círculo perfeito no plano, e depois você roda esse círculo em torno de um eixo de revolução. Esse é um toro de revolução com seção circular. E aí, dentre todos esses toros, ele estudou essa classe de toros, ele conseguiu mostrar que, dentre todos esses, o melhor é aquele que tem essa proporção aqui, em que a distância do centro para o eixo é a raiz de 2, e o raio do círculo é 1. Esse é um toro que tem energia exatamente igual a 2π². Claro que essa é uma classe particular de toros, mas foi assim que ele chegou no número, e aqui está um desenho da superfície. Bom, para explicar por que o 2π², eu vou só falar rapidamente aqui sobre superfícies mínimas. Superfícies mínimas são superfícies que podem ser fisicamente representadas por películas de sabão. Isso está relacionado com o famoso problema de platô, que você dá um contorno no espaço e pergunta qual é a superfície que tem a menor área possível gerando aquele contorno. Você pode obter essa superfície fisicamente mergulhando o contorno numa bacia de sabão, e se você retira cuidadosamente o contorno, a superfície gerada ali é a superfície de menor área possível. Essas são as chamadas superfícies mínimas, e são as superfícies que minimizam localmente a área. Então, eu estou querendo chegar no 2π². Então, outro ingrediente que a gente precisa é a chamada projeção estereográfica. A ideia é que toda superfície no espaço é a sombra de uma superfície contida na esfera tridimensional. Então, imagine uma figura como essa aqui, em que você coloca uma esfera sentada em cima de um plano, põe uma lâmpada aqui no polo norte da esfera, e aí agora todo ponto aqui sobre a esfera vai ter uma sombra no espaço. Claro que esse desenho tem dimensão 2, na verdade a gente está interessado no desenho equivalente em dimensão 3. Portanto, toda superfície no espaço é a sombra de uma superfície na esfera, e acontece que a energia dessa superfície na esfera é sempre maior ou igual à área, e é exatamente igual à área quando a superfície é mínima. Bom, existem muitas superfícies mínimas interessantes na esfera, tem uma teoria muito rica, mas em particular existe uma que é chamada o toro de Clifford, que pode ser dado por equações muito simples aqui, que é uma superfície mínima que tem a área exatamente igual à 2π². Então, se você pergunta por que o 2π², por que esse número é especial, a resposta é porque ele é a área do toro de Clifford. Isso não é nenhuma coincidência, porque a sombra do toro de Clifford é exatamente aquele toro que o Wilmo tinha previsto que ia ser o melhor possível. Bom, o problema tem uma história longa, vou resumir aqui alguns resultados espaciais. No início dos anos 70, o Wilmo e o Shihama Takadi independentemente provaram que a conjectura é verdade se a superfície for um tubo, você imagina uma curva no espaço, pega um tubo de raio constante, então para esses toros a conjectura já era conhecida. Depois o Langevin e o Rosenberg mostraram que a conjectura também é verdade para um toro simples, aquele que tinha desenhado. Por exemplo, esse toro na figura aqui, ele é entrelaçado. Também era conhecida a conjectura para as superfícies que tem pelo menos uma autointerseção, se a superfície se cruza, o Li e ao provarem em 82, um paper muito importante, que a energia tem que ser pelo menos 8π, que já é maior que 2π². Mais alguns resultados aqui sobre a estrutura, conforme todos os casos particulares. Também é verdade para toros planos, aqui tem a figura. Também é verdade para toros de revolução, onde agora a sessão não precisa mais ser circular. Isso foi provado em 84 pelo Langevin e Singer. E isso aqui é um resultado que a gente só soube depois, é interessante, porque o Benzema e o Moods tinham verificado a conjectura experimentalmente, observando vesículas com o formato de um toro no microscópio. Então eles escreveram um e-mail para a gente, dizendo que a conjectura já tinha sido provada há muitos anos atrás no microscópio. E tem mais esses resultados do Antônio Reus e do Topping, que são mais recentes, no 2000, para toros simétricos aqui na esfera. Bom, o teorema principal, que é o teorema do nosso artigo, diz o seguinte, se você tem uma superfície agora na esfera, lembra que os problemas são completamente equivalentes, porque toda a superfície no espaço é a sombra de uma superfície na esfera. Então você pode formular o problema para as superfícies agora na esfera tridimensional. Então o teorema diz que, se você tem uma superfície agora fechada na esfera tridimensional, e se o gênero dela é pelo menos um, quer dizer, pode ser um toro, mas pode ser um bitoro também, um tritoro, então a energia de Wilmo dessa superfície é pelo menos 2π², e a igualdade vale só quando a superfície for a imagem conforme de um toro de clifo. Então eu tinha desenhado ali um toro de revolução, que era o toro que o Wilmo tinha previsto que ia ser o melhor, mas lembrem que o problema é invariante por transformações conformes. Então você pode aplicar uma transformação conforme no toro, eu não tenho uma figura aqui, mas eu tenho algo melhor. Isso aqui não resisto, tenho que mostrar. Isso aqui foi um pequeno presente que dois alunos meus trouxeram dos Estados Unidos, eles estavam em uma escola de verão em Utah, e aparentemente lá tinha uma impressora 3D. Então colocaram as equações aí no computador, e em 5 minutos tem um toro. Isso aqui também é um toro de energia 2π², guardando aqui como souvenir. Então esse teorema aqui implica que a conjectura de Wilmo é verdadeira, porque, em particular, ele vale também para a superfície de gênero 1, que são os toros. Mas prova mais, porque prova que o 2π² também vale para superfícies de gênero mais alto. Pode passar mais... Aqui eu tinha resumido a ideia da demonstração, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vou só dizer que a ideia é transformar o problema num problema de área. Então a estratégia é mostrar que a gente primeiro faz, associa toda a superfície na esfera, uma família de superfícies a cinco parâmetros, com a propriedade que a área de cada superfície nessa família é menor ou igual que a energia. Depois você estuda essa família de superfícies, e mostra que tem pelo menos uma superfície na família com área maior ou igual que 2π². Então a ideia é reduzir a um problema de área, e aí entra toda a teoria de superfícies mínimas na esfera. Uma ilustração aqui. Vou terminar aqui um resumo. Então a gente viu que a esfera que minimiza a energia elástica no espaço é a esfera redonda, o toro que minimiza a energia elástica no espaço é o toro de Clifford. E a pergunta é qual é a superfície de gênero 2 que minimiza a energia elástica no espaço. Isso nós não sabemos. O pessoal brinca dizendo que a gente encontrou a melhor rosquinha, mas o melhor pretzel ainda o pessoal não encontrou ainda. Tá bom, obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto